Música Sobre o nosso amor morena, já fiz minha obrigação Já fui falar com teu pai, fui pedir a voz da mão Ele me deu o desprezo, em vez de dar permissão Por ter triste, aborrecido, sem ter uma desvição Música Um velho como teu pai não merece A compaixão, sabendo que nós se ama, eu tenho boa intenção Vou levar você pra longe, na terra do meu rincão Se aprontar, vamos embora, no meu cavalo alazão Chegando na minha terra, vou cumprir a nossa missão Nós entramos numa igreja que faz a nossa condição Depois vamos num cartório, explica a nossa situação Ali mesmo nós tem casa perante a lei da nação Depois que nós se casar, não tem mais a molação Daí você me pertenece, ninguém vai dizer que não Quero ver seu pai chorando, fazendo a reclamação Valencia não separa o amor de dois coraçãos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL